Oi, eu sou a Paola do time do suporte do Time e eu vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês sobre as configurações das naturezas de operação, que esse é um assunto que gera bastante dúvidas por aqui. Toda a tributação das suas notas fiscais vem do que você parametriza dentro das naturezas de operação. Então é fundamental que essas naturezas sejam corretamente preenchidas conforme seu regime tributário. Nessas configurações, o seu contador deverá ser seu aliado, pois ele que deverá te passar todos os dados tributários para que você possa preencher as suas naturezas e assim emitir as suas notas fiscais corretamente. Vamos ver no Time como funcionam essas configurações? Então pessoal, agora aqui no Time nós vamos fazer a demonstração de como criar as nossas naturezas de operação para as notas de saída. O caminho é menu, configurações, aba vendas, natureza de operação tributação. Lembramos aqui dentro das naturezas que o Time não tem nenhuma natureza pronta. Será sempre necessário que o usuário venha e faça o seu cadastro conforme a sua operação. E vamos incluir em incluir natureza de operação. Antes de começarmos a parametrização das naturezas, vamos definir o nosso regime tributário. Em configurações avançadas, Exibir, temos o campo Código do Regime Tributário, aonde você deverá selecionar se é do regime normal, se é do simples nacional com excesso e sublimite ou do simples nacional. Aqui eu quero colocar que o regime normal ele abrange tanto o lucro real quanto o lucro presumido. O que irá diferenciar então esses dois regimes? Será as tributações das situações tributárias e das alíquotas dentro de cada uma das abas dos impostos. Como selecionamos o regime normal como nosso regime tributário, todos os campos tributários de cada imposto estão adequados a esse regime. Na aba ICMS vamos escolher qual que é a CST que está de acordo com essa operação, CFOP, alíquotas. Se essa operação ela tem partilha da ICMS conforme a Emenda Constitucional 87 de 2015. Vamos preencher CST de EPI, se tem alíquotas e também PIS e COFINS. Voltando ao ICMS, um ponto bem importante que não podemos deixar de fora é quanto ao CFOP. No TAIN podemos utilizar o Coringa Interrogação, aonde se você preencher esse Coringa o TAIN fará alteração do primeiro dígito do CFOP conforme o estado do destinatário. Se for dentro do seu estado o TAIN automaticamente em suas notas fiscais irá preencher com o número 5 e se for para fora do seu estado então automaticamente com o número 6. Um campo também importante é o campo da alíquota. Por que no TAIN tem interestadual e próprio? Se a sua operação for para fora do seu estado você irá considerar a alíquota interestadual. Se a operação for para dentro do seu estado você irá considerar a alíquota interna e sim do ICMS próprio. Se algum valor que foi demonstrado e calculado em sua nota fiscal e você quiser que esse valor fique destacado nas observações da sua nota, você poderá trabalhar com as nossas variáveis. Vamos clicar em variáveis e assim você vai selecionar aquela opção que você precisa que esteja na sua nota. Vamos copiar e colar no campo das observações. Lembrando sempre que você deve descrever uma mensagem na qual corresponde a aquela variável valor ICMS para que ela fique sempre de acordo com a mensagem que você preencheu. caso a sua empresa for do Simples Nacional, temos que fazer a alteração do regime dentro da natureza da operação. Vamos nas configurações avançadas, selecionar o Simples Nacional. Feito essa alteração, os dados tributários dos impostos serão alterados conforme esse regime. Então, eu estou cadastrando uma natureza, eu tenho que selecionar qual que é a CSOSN, de acordo, qual que é a CFOP, a CST do IPI, também PIS e COFIS. Uma pergunta bem recorrente dos usuários aqui do Tiny no suporte é se podemos trabalhar na mesma nota fiscal com várias tributações. Sim, isso é possível, através das configurações das exceções. Vamos aqui no Tiny cadastrar uma exceção. Temos então aqui a nossa regra geral, parametrizada, e diferente da regra geral, será a nossa exceção. Então, aqui em exceções, adicionar exceção. Vamos selecionar o estado do destinatário, aonde teremos essa diferença de tributação, o produto que será diferente, sempre busque aquele que o Tiny selecionar e salvar. Podemos também trabalhar com origem ou NCMs. Nos NCMs, eles podem abranger um número maior de itens, se você quiser trabalhar com NCMs ou então com produtos. Salvar. No próximo, será a tributação desses produtos para esse estado. Vamos selecionar uma tributação diferente da regra geral e aqui um CFOP. Sempre lembrando, essas informações, seu contador deverá te informar para que essas suas notas fiscais sejam emitidas certinho. Exceção cadastrada. Temos então, quando vender para a Bahia, esse produto ou esse NCM terá essa tributação diferente da nossa regra geral. Pessoal, vocês podem trabalhar com quantas exceções acharem necessárias. Se esse mesmo produto, para um outro estado, ele tem uma outra tributação, podemos selecionar também. Selecionamos o produto, na aba próximo, cadastramos então a outra tributação. Podemos salvar e assim vai ficar. Para os dois estados, esse mesmo produto terão diferentes tributações. Outro ponto bem importante é sobre o destinatário de mercadoria. Se ele é consumidor final, sim ou não. Por exemplo, se o mesmo produto você vende ou revende, deverá trabalhar com duas naturezas de operação. Vamos ver aqui no Tiny como funciona. Dentro das configurações avançadas Exibir, temos o campo Consumidor final. Se o seu destinatário for o consumidor final da sua mercadoria, selecionamos então a opção Sim. Lembramos que esse campo é utilizado para toda a natureza. Se esse mesmo produto você revende, deverá então cadastrar uma nova natureza de operação, selecionando a opção Não. Finalizando todo o preenchimento da tributação dentro da sua natureza, basta salvar então as suas configurações. Pronto pessoal, agora que você já sabe os pontos importantes das configurações da natureza de operação aqui no Tiny, é só começar a emissão das suas notas fiscais. Até mais! Tchau! 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 Tchau!